O que é isso? Não precisa ajudar, não curiar, curioso Tá igual o Beto, curioso Entendi, vai lá, vai lá Não conhece ele não, Davi? Nunca viu não? Desce agora, não, mas você vai descer Vou descer de curioso também É o seguinte, rapaziada, aqui de novo o Siliciano A volta do pobre louco Pra Casa Maromba Casa que eles aceitaram morar Felicidade Tá junto com eles aí Os moradores aí que tá voltando Pra casa, bom filho a casa torna Aí sim, pai, Uber Black Corolão, Xamano Olha lá, aí sim Olha lá Dois logo, pai, olha lá Olha lá, pai Tá bem? Olha o bigão como é que tá Melhorou? Puta, cresceu, velho Você viu, pai? Vai explodir essa ponte Vai explodir, pai, valor Tem que operar logo Ah, vai, mas o bigão venceu, né, pai? Venceu, pai Venceu, pai Nessa semana ninguém vai dormir Não vai produzir Trouxe mala pra caralho? Que que é isso aí? Mala, pai Muita coisa Fodeu Caraca Ovo? Tem ovo, pai? É, velho Tava lá, né? Oh, oh, cês tão sentindo o cheiro? Tô Tô Não Eu sei o que que é O que? É preguiça Oh, médio, tá bem? Tá bem, cara Preguiça até de arrumar o cabelo, velho Tu pareceu um palhaço, velho Caraca, bro Vou cortar amanhã Porra, pai O que que é isso aí? Oh, médio Você ganhou troféu Parabéns Troféu Esse aqui é de... Meio cansado pra levar isso Ajuda aí, médio Os caras, pai Aí, ajuda aí, médio Tu tá morto Então é isso, galera Vídeo novo se iniciando Oh, o louco voltando O médio parece que tava preso Tava preso? Vamos treinar, médio? Bora Chama a rapaziada aí pra treinar Bora treinar, pai? Já chega treinando? Caralho, eu tô cansadão Eu tô com fome Morrendo de fome Tem comida aí? Tem, pai Comida frango é o que tem, né? Vou arregaçar Hoje não vira treinar Hoje é só descanso Que nem bem Meteu shape Meteu shape Então é isso, rapaziada Vídeo novo se iniciando Pobre louco voltou pra casa Vamos ver com as histórias Que ele tem pra contar E bora Felizão que tá com ele aí Hoje a casa tá movimentada A mais nova moradora fixa da casa chegou Agora ela vai botar ordem nos games Olha quem chegou A nova fase Ela tá ativa na fase Olha lá O que que é isso? O computador dela? O computador dela? Computador, deixa eu ver Caraca, aí sim, hein? Sua professora chegou, viu? Precisão da NASA Precisão da NASA Mochila Duas telas Duas telas Tela Tela Duas telas, é isso? Duas telas E aí? Tudo bem? Decidiu mesmo? Decidiu, né? É sério mesmo? Nove etapas da sua vida, é isso mesmo? Como você tá se sentindo? Muito bem Até eu tô feliz, mano E aí, Beto? É um corte de amanhã, ó Ferrou, pai Agora seja oficialmente bem-vindo Se eu vou fazer uma graça da vez Pra usar a torcidação Conhece, pai? Sayuri? Eu vi falar, pai Eu vi os vídeos lá Da hora Tá comendo açaí aí? Ô, mais ouro Agora pode, né? Nossa, agora eu voltei a viver, pai Pai, você só tá com problema, né, velho? Não, não olha pra isso Eu já lavei há cinco vezes A porra não sai O que tem que fazer pra sair? Sei lá, viu, pai Isso aqui tá E aí, Muralha O que tem que fazer pra lavar ali? Olha o pé dele, pai Ah, tá aí Aí vai durar mesmo Vai treinar de novo? Vamos Aguenta? Daqui a pouco Sim O pé treino tá batendo até agora Deixa Olha o intruso aí Olha o intruso da casa, vai não Olha o snipe Tá cheio, hein O que que é isso aqui? Minha dia é reta Olha lá, frango Arroz Batata Focada Focada Os objetivos Tá mudando o shape Eu ganhei sete quilos Quantos quilos? Você ganhou sete quilos, é isso? Caraca, ninguém vê, né, mano Amei E o foco? O pessoal tá vendo assim, pô Galera, tá acompanhando? Pô, é só não desistir, né? Tá acompanhando Porra, então é isso aí, galera A Lia também chegou ali pra cima E aí, como é que vai ser? Vai ser bom pra mim E agora? Vai fazer live na onde? Eu tô perdido Vamos fazer Já tem live hoje? Quero ver, vou divulgar essa live, hein Mas acho que vai começar a ação de madrugada Ah, eu vou ficar aí até, não durmo Eu vou divulgar dela Agora você tem que... Roubou na Enter Roubou na Enter Acho que uma semana sem pé Agora essa semana a gente ficou duas horas no telefone Só pra... Duas horas, acredita? Ela me ligou Eu fiquei lá no apartamento Quatro horas Ela ligou dez da manhã Desligaram duas da tarde Vixe, mania Só fofocando Gêmea, né? Olha, não, primeiro agora Parece, parece mesmo Olha o sorriso dela O que que você fez? É mesmo, mano O que que vocês fizeram aí? Maravilhoso Eu não vi isso aí Não vi postagem Foi quando? Sim Colocou Colocou resina Eu não vi quando Ah, doutora e Carol Quando foi isso? Eu não vi Eu fiquei chocada Falei isso Ficou mais perto do meu Nossa, dá um sorriso aí Eu não vi isso, cara Tô longe do Instagram, então Caramba, eu não vi Tô no corre, cara Frutap tá tempo Pessoal, desligar essa luz aqui, né? Frutap Frigobis também Empresa que tá com a gente Vamos ver como é que tá a geladeira aqui Frango tá a ter, hein, Felice Olha Adorou, fidelizou Vamos ver como é que tá aí Chegou Todo mundo na dietinha E não colocou, não? Cargando, cargando Eu subi o cabelo Existente Mas e aí, não deu tempo? Só que eu tenho uns belzinhos Pra resolver antes, mano Ah, então resolve antes Também tem uns belzinhos Por isso que é A gente chamou pra hora É, a minha falou Mano, não viro colocar agora Você tem uns belzinhos pra resolver Um dente podre, pai? Não, eu tenho um implante aqui E esse implante Não é o implante ainda Esse aqui é provisório Aí tem que fazer o implante Tem que fazer o implante Aí não deu certo E colocamos nela Nossa, agora que eu reparei mesmo, velho Diferente, tá diferentão mesmo A dentista nossa Eu arranquei quatro dentes A dentista da casa, pai Aí sim, hein Quatro dentes Pô, implantar quatro dentes Com todo o Carol E aí, tá Eufórica, tá feliz? Na verdade, ela veio Vamos ver no que vai dar isso aí, hein A presa do Tano Cadê o Tano Cadê o Tano Casamaromba E aí, pai? Tá bem? Você viu que saiu o vídeo no meu canal? Tô olhando os comentários agora Bom, galera Os comentários de vocês Eu olho todos Tem negativo? Positivo? O que que falaram? Bom, mano Vamos pros mais relevantes A gente errou em algo Algo que a gente soltou lá Que foi jogar roupa no lixo Galera Foi o quê? Jogar roupa no lixo A galera falou isso aqui, tá ligado? Qual o som aí, pai? Bom, galera Claro que a gente não vai jogar roupa no lixo Sim, foi mole dizer Isso Foi pra quem tem suas roupas aqui Vim retirar Porque a todo momento Tá chegando gente Agora chegou o Sayuri Cobre louco, Aninha Gente A gente precisa de espaço Pra tá colocando as coisas, entendeu? Então a gente não vai jogar roupa no lixo Se for de sobrar A gente vai doar A gente vai mostrar aqui no vídeo pra vocês A gente dando aqui na quebrada Sim A gente não vai jogar roupa fora, galera Pode ficar tranquilo Então é mais ou menos isso E o seu canal, pai? Mostra aí pra galera aí Como é que tá? Tá hypado? Ah, galera Três dias Davi Novak Doze mil Cheguei com oito mil Será que sai com cem, pai? Se sair tem que ter promessa, pai Se sair com cem mil inscritos Tatuar a casa maromba É pesado É pesado, pai Eu tatu Mansão maromba, na realidade Tatu mansão maromba Na bunda, na onde? Na bunda não Tatu na perna Na bunda ninguém vê, pô É, pô, é melhor Ninguém vai ver tatuar a sua Então, pai Ninguém vai ver, pô Ninguém vai ver Mas não chega Não chega Eu tatuo mansão maromba na bunda Bem aqui em cima Não precisa ser na bunda não Bem em cima, fechou? Tatu, fechou Rapaziada, se inscreva lá Davi Novak Vai tatuar mansão maromba Eu sei que não vai chegar Por isso que eu falo É? Tá tudo Vai ter que comprar sabe o que? Colchão Esse mesmo não tem Não tem? Vamos treinar E vou comprar colchão O que mais falta, pai? Lençol Lençol e travesseiro Deixa comigo que hoje nós vamos comprar tudo Beto, ajuda ela a montar o PC Já fica Tem trouxe, você trouxe seu webcam? Trouxe Aí sim, tá Tem mansão maromba na bunda Tem like Tô finalizando o dia, galera Eu tava esperando o pobre louco voltar Pra dar um comunicado pra ele Que o tiozão, né Ele mandou uma mensagem pra mim No meio do projeto do pobre louco, né Ele viu que a gente tinha chamado eles pra morar em casa Na casa maromba Na mansão maromba E o tiozão falou Tô, Guru O que for, né De imóveis Cama, beliche pras crianças Né Guarda-roupa Deixa que o nosso canal Né O canal do Cariani Ou Deixa que Cariani, né Deixa que o tiozão Deixa que eu ajudo, né Eu neguei Falei, não Não precisa disso não Mas ele realmente falou Tô, Guru O pobre louco tem um coração bom E eu quero ajudar, né Eu tô pra dar essa notícia pra eles E Será que eles vão gostar? Eu já falo ali Né Acabei de gravar Que eles acabaram de chegar Então os móveis Planejados Do quarto Do casal Maromba Pobre louco Tiozão Vai fiderizar Tiozão tá na moeda, né Mano Tá fiderizando com a gente Tá curtindo a gente Então, mano Fideriza no like Fideriza no comentário Tem mansão Tem mansão maromba Ajudando pessoas Movendo o público Acontecendo o hype Tem like Fideriza, fala assim Mãe Tiozão tá na moeda